Pão! Abre o meu dia, abriu o meu dia, sai! Tchuu, 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 tchuu! Só alegria, vamos tomar um cafezão da manhã Estamos no estado do Arizona Aqui é desertão de novo Mais deserto, ontem era nevada Eu carreguei em nevada Bruno, não, faça o problema, a gente coloca nevada pra Miami É a cebolinha, vamos lá Olha aí que caminhãozão lindo, galera Hã? Que coisa linda, amarelão, meus amigos Vou mostrar a cebolinha de vocês Olha aí que caminhão lindo, cara O que é bonito, a gente tem que falar, tem que mostrar Costuma ser beberrão esse caminhão Mas é lindo, eu tive um e teria outro novamente O importante é tapar Se tapar, deixa beber, não é verdade? Então tá aqui a cebolinha, a Maria chorona, meus amigos A Maria chorona Hã? Ô, vocês não tem noção, o cheirinho agradável O cheirinho gostoso que sai aqui, que se você passa aqui na beira da cara Até a Ana, viu? Olha aí pra vocês verem Olha aí, o tamanho dessa aqui é double É gêmeas, ó Tá vendo? Essa aqui é gêmeas Meu pai falava quando tinha banana Banana gêmea A gente não podia comer as duas Tinha que a gente comer uma e dar a outra metade pra outra Informação demais, velho! Muita informação! Beleza, minha esposa tá fazendo live lá, ó Live o dia todo, né? Fazendo live aí Tem um plancha Chegou na madrugada, coitado Colocou até de travessada aí Esse aqui é um caminhão O nome dele chama T2B É lindo esse caminhão, cara Lindo É redondão, sabe? Beleza? Então tá aí a cebolinha Nem mexeu a carga Vamos tomar um cafezão da manhã ali Abençoado Na lanchonete Fazer uma moralzinha com a patroa, né, galera? Com a patroa não pode rochar o bambu demais, não Senão ela não vem de novo, aí Entendeu? Entendeu? Vou lavar o caminhão Parei aqui pra lavar esse caminhão Nesse posto grande Não tem lavador aqui, acredita? Mas aí pra frente nós achamos um lavador Olha, Arizona, como é que é as montanhas lá, ó Olha as montanhas, né? Bonito Bonitão passando a minha frente aqui Olha lá que coisa linda as montanhas, meu amigo Olha Bonito demais Entrando aqui na lanchonete pra tomar um café Olha aí, galera Por causa do Halloween tá tudo enfeitado Ó, atenção, Brunão É o Halloween, galera Olha aí, meus amigos Estamos numa lanchonete aqui do posto É um diner americano Um restaurante americano Tem café da manhã, almoço, janta E olha aqui a diferença que eu acho legal aqui Você pede o café, né? Enquanto ela tá preparando nossa comida Ela traz a garrafinha de café E se acabar a garrafinha Ela traz outra Se você beber muito No mesmo valor Vou fazer um tour no restaurante Seizei Fazer um tour aqui Seizei Olha que legal ali, ó Aqui é de faroeste Olha ali o riff Nós estamos no estado do Arizona Que foi muito filme Feito de faroeste, né? Tem informação demais, galera Ó, meus amigos Isso aqui é creme Olha como é que dá cor no café Olha que legal Você coloca um desse, ó Já fica bem branco o café Beleza, meus amigos? Meus amigos Olha que show de bola Agora são Oito horas da manhã, ó Sete e cinquenta Só que lá em Orlando Já são três a mais, né? São oito Nove, dez, onze Agora é oito Nove, dez, um Já é onze horas em Orlando Aqui ainda é oito horas Beleza? Nós estamos no estado do Arizona É um almoço, galera Nós vamos comer isso aqui Depois Só lá pra de tarde Nós vamos comer novo Porque é Uma delícia Essa batata é prensada na chapa Eu amo Ela chama Hash brown Aqui nos Estados Unidos Isso aqui é linguiçinha aberta, galera Não é bife, ó Quem vê pensa que é um bife É linguiçinha aberta E ovo molinho A Ana pediu dela mais firme Eu gosto do meu molinho E torradinha Beleza, meus amigos? Média de cada um Quatorze a quinze dólares Cada prato Tá bom? Mais a gorjeta Estamos aqui num lugar Bem americanizado aqui, ó Show de bola Aí, meus amigos Companheiro chegando de viagem aí, ó Pra descansar Deve ter varado a noite Mas o que eu quero mostrar pra vocês É os cavalinhos aqui Que coisa linda Tem Que eu tô vendo Tem três, seis, sete Que eu tô vendo São sete cavalinhos Com roupa de frio Porque aqui tá inverno, né? Olha aí que coisa linda Ana, praca do Arizona Esse é a comidinha deles Lá na frente Lá na rede, ó Aquela redinha É a comidinha deles Que coisa linda Que coisa linda Meus amigos Chegou aqui e parou Olha aí Bonito, né? Deixa eu comentar aqui Deve ser as mantimentos A mulher comprou gelo ali, ó Não sei pra quê Rapaz, é a mulher Tá sozinha É uma mulher na fazendeira Você acredita? Você acredita que é uma mulher? Vamos lá Vamos lá Manda bala Olha o caçambeiro Olha o caçambeiro Meus amigos Aí tá os caçambeiros Será que tomar banho? Será? Fedidinho mesmo No deserto aqui de Arizona Galera passando paulandinha Galera tá com pressa Galera tá com pressa Desertão aqui, meus amigos Desertão puro aqui, ó Não vê uma vaquinha Pra nós dar uma cantadinha Da vaquinha Olha aí Show de bola, né? Olha essa imagem, meu amigo Olha essa imagem Vou dar o zoom aqui, ó Porque é muito show de bola O paulandinho tem que dar o zoom Pra vocês ver o fim da reta aqui Olha aí Vai vendo, meus amigos Vai vendo Que rodovia Que espetáculo Olha É bonito, né? É bonito É pra ser mostrado, meus amigos Não tem nada aqui, ó Você não acha uma vaquinha aqui, ó Não acha a pose de gasolina Não acha a cidade Nada Arizona, galera Você anda horas e horas E essa é a paisagem Que vocês veem aí, ó Top, né? E olha o movimento Tem mais caminhão Do que carro pequeno Vocês podem notar aí, ó Mais caminhão cargueiro aí Do que carro pequeno Agora vocês Vocês gostam de ver reta Agora vocês vão ver reta, ó Do lado esquerdo aí É uma parada de caminhão Pra descanso, ó Tá vendo? Tem banheiro ali Mas não tem banheiro pra tomar banho, né? Agora eu vou mostrar a reta pra vocês aqui Se preparem Se preparem Que a reta é grande Vocês estão vendo lá no fundo As formiguinhas lá, ó Elas vão passar Os caminhões passando lá Os baús brancos lá, ó Olha pra vocês verem Como é que é o deserto aqui do Texas Texas, ó Do Arizona, meus amigos Arizona Depois do Arizona aqui A gente vai entrar no estado Do Novo México Depois do Novo México Aí é o Texas Beleza? Vamos passar por Dallas Lindo, né? Então olha aí pra vocês verem Não vê uma vaquinha aqui, meus amigos Não vê uma vaquinha Olha que show de bola A rota 66 Passamos ali Nós cruzamos ela ali atrás Ali, a rota 66 Um dia eu vou entrar lá Fazer vídeo pra vocês Tá bom, meus amigos? Olha o trem Olha o trem Vem surgindo Vem surgindo De trás das montanhas Ele vem E é grande, hein? Desertão No meio do nada, meus amigos No meio do nada Aqui não tem nada Vamos ver Tá o trenzão Rochando o bambu aí, ó Carregado, hein? Carregado Continuamos no Arizona ainda É grande pra atravessar o Arizona, ó Tá vendo? Olha aqui onde a gente tá No deserto do Arizona O próximo estado é Novo México Vai dar o Buquerque Depois nós vamos entrar no Texas E vamos rochando o bambu aí Sentindo a Florida, meus amigos Olha o tamanho da reta Eu vou... Aguenta aí Deixa eu passar essa loma aqui Eu vou te mostrar a reta pra vocês Vocês gostam de ver reta aqui Agora é reta É reta que não acaba mais, meus amigos Olha aí Olha aí, ó Não vê carro pequeno, né? Quase, olha aí Mais caminhão do que carro pequeno Olha aí pra vocês verem É lindo, né? Bonito é pra ser mostrado O principal não tá gravando pra vocês Seguimos aqui no Arizona, meus amigos Seguimos aqui Olha aí Quem gosta de andar aqui Aqui é o lugar de andar, meus amigos Não tem polícia Não tem balança Não tem pedágio Rodovia boa É o dia todo andando assim, galera Você pode andar aqui em 130 km por hora Permitido por lei 80 milhas dá equivalente a 120 km por hora Vai vendo Permitido por lei Nem polícia se vê aqui Olha aí Só que tem que tá com a manutenção em dia Igual eu sempre falo Tem que tá com a manutenção em dia Senão a gente coloca a pia aqui Não vê uma casinha Não vê uma vaquinha Não vê nada Só desertão Olha, meus amigos Depois de 4 horas e meia andando A gente tá saindo do estado do Arizona E era só plano E aqui começou umas rochas Porque nós estamos saindo E é igual eu sempre falo pra vocês Cada estado tem sua beleza Arizona é deserto puro E agora nós estamos entrando no Novo México Vamos ver se não havia a placa aqui Pra mostrar pra vocês, beleza? A gente vai passar por Albuquerque Essa cidade aqui, ó Albuquerque É onde foi feito o seriado do Black Dead Como é que é? O Walk Dead Como é que é, Ana? É o Walk Dead O Walk Dead É aquele dos mortos-vivos lá, sabe? Então nós vamos passar na cidade Ali onde foi feito os... Olha aí que rocha linda, galera Olha, lisinha Muito índia aqui, viu? Muito índia ali, ó Tem umas cabaninhas Fica vendendo artesanato ali Tudo de índia ali, ó Vendendo artesanato Pedra, colar Nunca parei não, mas é... Galera indígena aqui tem bastante Beleza? Ali a placa ali na frente azul, ó Bem-vindo ao estado do Novo México Vai mudar a paisagem um pouco, viu? Vai mudar, mas ainda continua deserto Continua desertão Olha aqui a placa bonita Vamos ver qual que é o símbolo do Novo México? Cada estado tem sua beleza e seu símbolo, né? Ali... Ali, Ana, é o balão, ó O símbolo desse é um balão, olha lá Da galera passear nos balões, olha lá Que doido! Nem eu sabia, cara Então, aí vocês estão vendo ali, ó Comunidade indígena ali morando na... No pé da montanha Deixa eu baixar o vidro aqui O Bruno não gosta que abaixe o vidro Olha ali, galera morando no pé da montanha ali, ó E aí, ó... E aí, ó... Meus amigos, o Paulo Andir foi parado na balança Chegou o seguidor Aquele caminhão marrom ali é seguidor Estou parado na balança aqui, ó Chamaram eu lá pra dentro da balança Vamos ver que bicho vai dar, ó Aqui, quando eles põem dentro dessas portas amarelas aqui Eu girei para o capir, galera Apanhou aí pra dentro Não sai sem uma canetada Eu tô levando, tô indo lá dentro Tem que ter um pé pra entrar aqui Eu acho que é seguidor ali, ó É seguidor Olha aí, galera Encontramos seguidor aqui, ó Tá com um caminhãozão Tá com uma nave aí, vermelhona Isaac, né? Isaac, Isaac Mora na Califórnia? Califórnia E da onde é, do Brasil? Ah, sou de Espírito Santo Ah, sou de Espírito Santo, ó Capixaba Paramos ali, ó Tivemos que pagar... Quanto você pagou mesmo? Tu perdeu o quê, ó? Eu paguei R$47,50 Ah, é pelo peso, né? Eu tô com R$45,000 Paguei... O meu tá R$33,000 Ah, é pelo peso, então, né? Ó, ele tá com o caminhão de 2023, falou? R$23,00 Ah, esse é o número dele, é o do ano? Eu já coloquei de novo Ah, aí, ó Show de bola Tá bonito, tá lisinho o caminhão dele, galera Moro na Califórnia e você anda o país todo, né? Você falou? Aonde tá pagando mais, você vai? Aonde vai pagando mais, a gente tá procurando, né? Mas, infelizmente, agora não tem lugar nenhum pagando mais Tá ruim? Não, eu tava falando pra nós também, tá ruim Tá pra todo mundo, né? É, se voltar como tava 2020, né? 2020, né? É, né? A gente achava que ia ficar rico É Mas você é tão jovem Faz tempo que você dirige? Tem, desde os... Vinte e seis Quantos anos tem? Trinta e um Trinta e um Eu pensei que você tinha uns vinte e cinco É? Vamos fazer, vamos fazer a foto do Bruno Você conhece o Bruno? Conhece o Bruno? Não vai me falar Já não, pera, você vai aparecer também Brunão, vamos caprichar na foto aqui É Isaac, né? Isaac Vai lá, Brunão Olha o Isaac aí da Califórnia, atenção Ah, foto, ah, ah, foto Então tá aí, meus amigos A gente pagou Quarenta e sete dólares Mas já liberou Tem que pagar pra pagar aqui Passar aqui Tá aí o menino Caminhão 2023 Capixaba Rochando o bambu aí Filmar ele saindo aqui Manda bala Caminhãozão, galera Caminhãozão Ele tá mais leve do que, ó Tá vendo? O baú anda sempre leve, tá vendo? Não tem nem bexiga no espelho Ele tá carregado Mas tá bem levinho Os baú geralmente andam mais leve Beleza? Nós andamos só o cara de peso Olha o outro prancha aí, ó Olha os motores aí, ó Eu que trabalhei com geladeira no Brasil Tá vendo? Isso aí deve ser dos baús tombados Os caras pegam e vão arrumar Isso aí vale uma nota no Brasil, galera Quem mexe com geladeira sabe o que eu tô falando aí, ó No Brasil vale uma nota Isso aqui é lixo Alguém comprou dos caminhões batidos E vai mandar pra outro país, sei lá, né? Ó o MEC Ó o MEC E aí tá a cebolinha, galera A cebolinha tá aí Na paz, tranquilinha Tá aí a cebolinha Ó, tá tendo obra do outro lado Olha como é que eu falo pra vocês Que tem mais caminhão do que carro pequeno Nas rodovias pra cá no deserto Olha aí Novo México Acabamos de entrar, vocês viram aí Olha aí a caminhãozada O rapaz tá aí na frente aí, viu? O menino aí Que eu fiz o vídeo aí Tá aqui na frente Esse aí é o primeiro que eu Tô mandando bala aí No mesmo sentido Eu tô indo pra Miami Ele falou Nem lembro pra onde que tá indo aí Mas tá indo lá pra Não sei se é Pensilvânia Olha aí como é que tem caminhão, Ana Só caminhão, meus amigos Olha, você vê que coisa linda? Só caminhão, gente É bonito demais Você tá doido Anda horas e horas Amazon Amazon é só carreta zero, galera Pra quem tá iniciando a Amazon Da carreta Você entra só com cavalinho Em época de crise Não tá ruim Que a Amazon agora final de ano bomba Que a galera começa a comprar presente Nossa, vai ter o Black Friday agora E a Amazon agora não é ruim Eu tenho um amigo meu Tá com um caminhão lá Tá com acho que cinco ou seis caminhões lá E ele falou que em vista de tudo Tá ruim Lá não tá ruim não, né Beleza? Pra começar, né, galera Meus amigos Olha a caminhão Tinha até cama, não Adaptaram a cama de caminhão Na caminhão Aí, meu senhor É informação demais Meus amigos Paulo Andrinho É só informação Agora olha essa reta Eu sei que vocês gostam O vídeo tá cheio de reta E vocês vão falar O Paulo só mostra a reta Galera, não tem curva Não tem curva Vai vendo Pega comigo esse zumbro, não Olha o zumbro Não Gol de bola de rodovia, galera Eu amo viajar aqui o país todo Cada lugar que eu passo eu amo Todo lugar que eu vou eu amo O Paulo é do amor e da paz Paz e amor Olha aí Não tem pedágio Zero pedágio Tô na 40, viu Eu tô na rodovia 40 Diga nos comentários se tá bonita as retas aí Fala a verdade Fala a verdade Desertão do Arizona Meus amigos Já é de tarde Paradinha pro banho, né Tem mais 3 horas ainda pra andar E a cebolinha tá geladinha Coloquei a mão Reapertei tudo a cinta agora Tá geladinha Não choveu Não nevou Não estragou E não vai estragar Porque nós cuida bem Beleza? Tomar a ducha E continuar a batalha Tchau Limpinho Cheirosinho, galera Banhadinho Vamos pegar um lanche aqui, ó Tem mais 3 horinhas pra andar, né? Sim, gente Meus amigos A nossa janta vai ser Burger King Vamos pegar e vamos comer no caminhão pra ganhar tempo E eu vou pegar um Burger King aqui com uma limonada Uma limonada Beleza, mas é bico Eu peguei um Double Upper Que é o grandão E a Ana pegou o mesmo Só que de um hambúrguer só Galera, a batatinha foi fritada na hora Agora tá quentinha Ó E a nossa jantinha E eu não pedi pra tirar o picles Que eu gosto do picles Eu tirei o pepino, né? Que o pepino, quando eu mordei Parece que vai lá na alma Deixa uns comentários Quem gosta com pepino E quem gosta sem Eu mando tirar E a Ana manda deixar Se eu comer pepino Eu fico voltando pepino 5 horas depois Juro? Juro? Por isso que eu não gosto Ó, aí pegar uma Coca Grande E a Ana tá fazendo o vídeo dela ali, ó Nós comendo rapidinho A família inteira, YouTube Tudo é gravado, galera Tudo grava Não perde nada Vê os amigos Quem chegou aí? O Joey Amigo nosso, cegonheiro Estamos aqui em Novo México Tá esperando ele aqui Pra conversar, amigão meu Ó Ua, Mercedona Que ele tá levando na cabeça aí Vai vendo Olha que caminhão lindo, galera O Joey morava em New Jersey Agora mora em New Jersey Mora em New Orlando agora Ah, garoto Aí sim Beleza? Qual o Palão? O Homem do Churrasco Homem do Churrasco Ponto da Cebola Pô, tá bonito o carro O caminhãozão, hein? Tá Novinho, né? Ah, é zero, Banda? 150 mil milha Tá brincando? 50 mil, então é 2023? Ele é 2 mil e 21 Mais, mas é zero Só que é o caminhão do Covid Ele ficou parado no pátio da Pirebil Lá esperando o computador Ele ficou um tempão lá Você pegou zero? Esse aqui é do patrão Não, mas você pegou zero Não, ele pegou zero Não, o patrão pegou zero Aham Zero milhas, né? A carreta é 2023 Caraca Ele ficou parado lá E ele queria o caminhão de todo jeito Porque o novo tá 70 mil dólares mais caro do que esse aqui Do que os dois mil e 21 Sei, sei Então ele queria o caminhão Mas só que eles não queriam dar pra ele de jeito nenhum Tava faltando o computador Tava faltando tudo, né? Na época Aham Mas eles bateram o pé lá e tiveram que fazer Tiveram que terminar ele Que show de bola, Joey Mas eu não vi Galera, o Joey rocha o bambu, hein? Bastante O Joey faz a linha Canadá Tá todo mês no Canadá, né, Joey? Sim Faz quantos dias? Uma semana você tava lá, velho? Ah, semana passada eu tava lá É, eu falei com ele Eu carreguei lá Foi na quinta-feira eu carreguei lá Aí entreguei na Flórida no domingo E já tá aqui, ó Já tô aqui de volta O homem anda mais do que a notícia ruim Mas a notícia ruim Tá indo pra Califórnia Vai derrubar esse carro na Califórnia Vai pegar outra de volta É Não para, né, Joey? Se Deus quiser Eu vou pro Canadá antes de ir pra Flórida Ó Vamos ver como que vai dar Ó, Joey Como nós tava conversando aqui antes Tá ruim pra todo mundo Os meus fretes caiu Você falou também Tá ruim pra Segonha, né? Eu faço pra Segonha O sindicato dos montadores Tava em greve Quase dois meses de greve aí Companhia grande aí Que só fazia carro novo Entrou no nosso ramo aqui Na nossa área, né? Pegando carro de leilão Essas coisas que a gente pega mais E derrubou muito preço E derrubou muito preço isso Porque tava muito Muito caminhão Ofertando trabalho, né? Quando a demanda é De carga é muita, né? O preço vai baixar Então Tá todo mundo sentindo a crise Na verdade Todo mundo tá sentindo a crise O diesel aumentou de novo Ó, sabe quando tá lá na Califórnia? Eu vi lá seis e pouco Seis e pouco Por isso que é hora O último posto Eu fiz isso Eu fiz isso aí Você enche no último posto Antes de cruzar Você tá doido Você tá lascado Vocês tem uma ideia, galera? Chega a dar dois dólares a mais, né? Dois dólares a mais lá Porque os outros lugares É muito caro Ali no Texas Tava três e setenta hoje Então Lá seis e pouquinho É seis e vinte Eu vi lá Aí você tá Dois dólares e cinquenta Mais ou menos a mais Só que o governo da Califórnia Também, né? O imposto dele é muito alto Em tudo, então Ninguém abastece lá Ninguém abastece lá Ô, Joey Deixa eu falar pra você Pelo menos fila Tá ruim o Fred Mas nós não tá pegando fila ainda Pelo menos você também, né? Graças a Deus Porque tem gente Que já tá pegando, né? Muita gente tá pegando fila Muita gente parada Muita gente perdendo equipamento Pro golpe já Olha aí, galera A crise chegou Conheço gente aí Que já perdeu Duas carretas de refrigerada De ladeira deitada pro banco Conseguiu vender Dois caminhões A preço que ele debia pro banco Pra ficar menos ruim pra ele Perdeu o equipamento Já é ruim, né? Vender pro que você deve É pior ainda Pior E perdeu aí também Duas carretas pro banco Então, tipo A crise tá aí Eu acho que a gente já tá Numa rescisão Faz muito tempo Só que o governo Escante tudo isso daí, né? É É coisas que nem dá pra entrar Muito em detalhe Porque senão a gente fica Meio com a cabeça boiando, né? Mas O frete tá ruim Tá todo mundo chorando Ainda dá pra Dá pra sobreviver Pra nós tá bom Que igual eu não pego fila Nem ele Tá chegando e carregando Só que o preço caiu A verdade é essa O preço caiu Ninguém pode falar que não caiu Pelo menos não tem fila pra nós Essas companhias aí Que estavam carregando Muito carro novo Que era só o ramo deles Você vê eles aí em leilão Carregando toda hora Coisa que você não via antes Muita companhia Não carregava nada em leilão Então aí Pegando o que a gente faz Como as companhias menores fazem Então Realmente Não tá fácil Pra lugar nenhum Mas quem tem a disposição De sair de casa Vou achar o bambu Vou achar o bambu Ficar o tempo fora Você vai conseguir fazer alguma coisa ainda O negócio é não parar Agora tem que Tem que continuar Galera, ó Eu vou deixar o Instagram do Joey Marcado aqui Ele é churrasqueiro O homem é bom Ele faz churrasco Pra oitocentas pessoas, né Joey? A gente tenta Não, ele Mas, ó Tá certo Não, Joey Você não faz nem por isso Você faz porque gosta, na verdade Eu faço o que eu gosto Ele ama fazer O dinheiro é secundário no churrasco Por isso que fica bom, Joey Por isso que fica bom, né? Você faz porque gosta, né? Exatamente Então eu vou deixar o Instagram dele aqui Vamos seguir ele lá Fala que veio pelo Paulo Andinho, né Joey? Valeu, galera E tá vindo novidades Segue ele Que ele vai falar as novidades Que tá vindo aí, né Joey? Dezembro tem Dezembro, não? Dezembro tem Parabéns, Joey Parabéns E aí, gente? Vai ter foto hoje? Aí, ó Ô, Bruno Fala com o Bruno, ó Pode zoar, Bruno Que o cara é tudo feio Aqui Não tem como zoar mais Não tem como zoar mais O que nós é, né? Então vamos lá Atenção, Bruno Capricha no Joey O Joey, ó Mais ou menos Vai lá, Bruno Atenção A foto, Bruno A foto Aí, meus amigos Esse da Mercedona aqui Ele falou que é elétrica Toda elétrica É uma S500, parece Pensa numa nave Pichona redondona Linda Então tá aí o Joey Tá indo pra Califórnia Tamo indo no sentido contrário, né? Tá indo pra Califórnia Tá indo pra Flórida Ele foi pegar um café ali dentro Nós vamos mandar bala Olha o tamanho da Mercedes Vai vendo Vamos lá Não tá morto quem peneia Vamos rodar mais um cadinho Pra depois nós dormir Fui Amigo, achei uma vaguinha abençoada aqui Vamos dormir um cadinho Amanhã nós segue a batidão Beleza, meus amigos? Vou ficando por aqui Deixa no joinha se gostaram Rumo a um milhão Dá uma moralzinha pra nós Se inscreve no canal, galera Oito Positivo Aqui tá frio Fui Fica com Deus Tês Também Têm